Esses são os pés de quem abriu o caminho por aqui, da primeira pessoa vacinada contra a Covid-19 em Uberlândia. A enfermeira Marceli Fernandes Alves, que trabalha na Rede Municipal de Saúde, já até tomou a terceira dose, que é a de reforço. E ela relembra como se sentiu ao ser convocada para a primeira dose aos 55 anos de idade. Eu me senti muito importante, fiquei feliz com a ideia, porque eu acho que eu acabei representando toda a nossa classe de enfermagem e também o berlandense. A estrutura do palco onde a enfermeira foi vacinada estava montada exatamente aqui, dentro do Uberlândia Tênis Clube UTC. Foi dia 19 de janeiro de 2021, exatamente um ano atrás. E a vacinação continua por aqui. A preocupação agora é com relação às pessoas que foram convocadas para se imunizar e não comparecem. Sim, o pessoal que não vacinou, o que é que eles têm que pensar? Que eles não estão vacinando por opção deles, porém eles estão colocando não só a vida deles em risco, mas também das pessoas que estão ao lado deles, das pessoas que eles vão visitar, das pessoas que vão ter contato, eles estão colocando em risco. Então, assim, é preciso vacinar. Durante toda a pandemia foram aplicadas mais de 1 milhão e 300 mil doses da vacina contra a Covid-19. Do total, foram aplicadas mais de 580 mil da primeira dose, mais de 540 mil da segunda dose, mais de 20 mil da dose única e mais de 190 mil da dose de reforço. E dos mais de 100 mil faltosos em Uberlândia, a maioria ainda não tomou nem a primeira, mais de 39 mil pessoas. E mais de 33 mil convocados em Uberlândia não tomaram a segunda dose da vacina. Mais de 30 mil não tomaram a terceira de reforço, apesar de terem sido convocados. Agora, com a segunda dose no braço, Wanderlei manda um recado. Se estiver convocado, tem que tomar, né? Porque a gente tem que dar um exemplo, né? Para a nossa saúde. E a Lindinalva é mais um exemplo, só lamenta ter perdido um parente para a doença. E acabou pegando Covid, infelizmente ele morreu. A hora que chegou a mensagem no celular, né? Aí, nossa, eu fiquei muito feliz, né? Porque, nossa, isso é muito importante. Aqui o exemplo, estou vivinha aqui, tomando a segunda, graças a Deus. E quem teve o privilégio de se vacinar primeiro em Uberlândia, também lamenta as mortes em decorrência da Covid. E reforça a importância da vacinação. Afinal, estar na linha de frente nessa batalha contra o coronavírus, é ver de perto quanto a imunização faz a diferença na vida das pessoas. Agora, o momento mais crucial, eu acho que foi bem assim, na segunda onda, onde morreram muita gente, o fato do paciente internar e a gente ver a família indo embora e pensar que a família talvez não vê mais. Então, isso foi muito doído. Bom, como eu representei o povo de Uberlândia, eu posso falar. Pessoal, quem não tomou vacina, corre atrás, vai vacinar. A vacina é a nossa única solução. A gente ainda pode pegar a doença, contrair, porém, é mais amena. Então, vacine. Primeira, segunda, terceira. Se tiver um reforço, ano que vem, vamos tomar vacina. Eu acho que é a única coisa que nós temos que vai melhorar e que vai diminuir essa doença. Obrigada. Obrigada.